Olha, mãe, eu tenho que te confessar. Uma coisa que não me deixa viver em paz. E tá me torturando. Do que se trata, filho? O que pode ser assim tão torturante, já que está livre? O que é? Não me assusta. O que você tem pra contar? Quando eu tava preso, uma noite. Só uma noite, só isso, eu saí do presídio. O que? Como você saiu? Deve ter sido um sonho, meu filho. Não, não, mãe. Não foi um sonho. Eu ofereci dois mil a um guarda. E ele me deixou sair. Salvador, de onde você tirou o dinheiro? Eu vendi a outros presos a comida que você mandava pela Carmita. No começo o guarda não queria. Mas depois ele viu os dois mil e acabou aceitando. E aonde você foi? Eu queria ver meu filho. O guarda então me levou por um corredor no porão da cadeia. Quando eu cheguei à rua, pegamos um carro que estava estacionado perto. E depois fomos embora. E você viu o bebê? Ele em mim não soube de nada, ela... Não, eu não vi o meu filho. Porque quando estávamos no caminho, pedi ao guarda para me levar para outro lugar. Para onde? Para o apartamento do doutor Hernan Irasabu. O que? Eu fui dizer na cara dele... Que ele estava causando dor a minha irmã e a Vitor Manuel. Para parar de se meter. E depois o guarda me levou de volta ao presídio. E ninguém sabe dessa saída. Ninguém sabe porque nunca descobriram. Filho, não diga que essa noite que esteve naquele apartamento foi... Sim, mamãe. Foi na mesma noite que o doutor morreu. A noite do crime. Salvador. Você... Você matou... Hernan Irasabu. Você é o assassino. Por favor. Por favor, filho. Acaba com essa angústia. Me conta. Me conta se você matou. Conta. Conta se você é o assassino. Fica calma, mãe. Calma. É capaz de ter um troço e eu tenho que te levar para o médico. Eu vou pegar água. Não. Não vai. Não deixe a sua mãe aqui sozinha com essa angústia. Conta a verdade, filho. Preciso saber a verdade. Seja qual for. Olha, você percebeu que eu acabei de sair da cadeia. Já está perguntando um montão de coisas. Não muda de assunto. Responde, filho. Responde o que estou perguntando. Pelo que você mais ama. Diz. Matou o doutor. Fala. Fala se você é o assassino. Mãe. Eu vou pegar. Espera. Não, 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 meu Deus. Não, 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 não. Será possível que o meu filho... Não, 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 não pode ser. Meu menino não é nenhum assassino. Não, 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 não. Mamãe, calma. A única coisa que tem que saber é que aquele doutor era o pior dos homens. Eu não desejo a morte a ninguém. Mas saber que ele está morto... Me deixa tranquilo. Foi você, Salvador? Foi você? Fala. Fala, por favor, filho. Ou eu tenho que suplicar de joelhos. Suplicar para dizer se você matou o doutor Hernan... Iransávão, diga. Quer que eu me humilhe mais?